Olá, meu nome é João Lopes, devem conhecer-me por ser uma pessoa com bastantes empregos. Hoje estamos aqui para fazer o maior erro de sempre, que é ver os mimes que vocês me deixaram no Discord. E ok, ok, antes que vocês tripem todos, vamos começar com a coisa do Capinha. O que é que aconteceu? Por que é que me está tudo a identificar em mimes do Capinha? Vou ser sincero, já tinha uma certa ideia. O Gabriel andava a mamar a mãe. O que é que se está a passar? Opa, se calhar é daquelas coisas que só é estranha para nós. Lá fora nos Estados Unidos chega que é bastante normal bichar os pais na boca. Mas ver isto em vídeo dá cabo de mim. E há dois, há dois que me estão sempre a identificar, vamos ver o segundo. O que é que os meninos estão a fazer? Não, 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 não. Capinha, se tu me viras o telemóvel e está o Gabriel nessa banheira, eu vou aí. E não vou para a banheira. Estou aqui a baixar. Que bom, Gabriel. Porque o Gabriel já queria a boa, não é? Está bom, Marzinha. É uma defesa. Está espetacular. Maravilha. Está a diga as coisas baixinho. Exatamente. Malta, vocês queriam muito que eu fosse ao reino do Pinhal. E eu fui, baby. Olha aqui. Isto é o reino do Pinhal. What the fuck? O que é que se passa na cabeça desta gente? Estão em ácidos? Por que é que eles estão a falar baixo? Perfeito. Por que é que eles estão a sussurrar para a câmera? Pá, eu não quero mesmo estragar esta edição do melhor meme ganha 10 euros. Sabem porquê? Porque nós chegámos aos 20k. E eu comecei o melhor meme ganha 10 euros. Como chegámos aos 100 membros do Discord, esta semana decidi desafiar-vos. E eu comecei o melhor meme ganha 10 euros com 100 membros do Discord. Isto é a grande milestone e estou muito agradecido. E o que é que o Capinha faz? O Capinha sabe. Sabe que eu vou gravar. Sabe que eu vou ter o melhor meme. Sabe que me vão identificar nisto por causa do meu outro vídeo. E lá vai o Capinha. A gravar o Gabriel e a mãe num spa. Então, Gabriel? Vai aguentar quentinha? Foda-se. Filha da puta. Lopes, viste que apareceste no Insta Story do pai do Loner Johnny? Malte. Nem me metam a falar nisto se não eu começo a maquiar mal. O pai do Loner Johnny deu repou-se num TikTok meu. A minha vida é rock por... Já, o Loner é provavelmente dos artistas portugueses que eu acho que se veste melhor. Eu acho que estas chapatilhas são da Balenciaga. Se não estou em erro. Gosto mesmo muito delas, apesar de toda a gente odiar. Não sei se dava 800 euros umas chapatilhas, mas eu também não fiz a Porsche tudo. Aparentemente, o Sr. Faísca Freixo é o pai do Loner Johnny. E publicou-me a mim. Quero agradecer à minha família. Quero agradecer ao Capinha por me ter permitido chegar a este ponto. Mas por acaso é mesmo estranho. Será que o Loner Johnny segue o pai do Loner Johnny e viu-me a TikTok? Vou ser o EDP da Tuga. Foda-se! Já sabia que era esta a piada. Eu e o Andro Tate a partilhar a mesma cela não dava, malta. Somos os dois demasiados musculados. Oh pá, eu acho que a prisão sabe que não pode meter dois machos alfa. Sabem que não podem meter dois machos alfa na mesma cela, pá. Senão aquilo vai correr mal. Catarina, publicidade de casino. E vou ganhar... Oh meu Deus! 329 euros, malta. Estou bem. Um beijo na próxima sorte. 1229, malta. 1229. Já agora, também tive a Catarina e o JotemLife para me explicarem estes vídeos. Basicamente ela fez estes vídeos quando ainda não tinha carreira. E, obviamente, está a patrocinar um scam. Eu acho que ela neste vídeo acaba por ganhar tipo 50 mil euros. É tão hilariante, mano. É tão hilariante ver estas cenas porque sabes que é completamente falso, né? E sabes que é uma pessoa normal como nós só a gravar um vídeo. E, Catarina, se querias a patrocinar uma casa de apostas, há uma. Só há uma. Na realidade, é uma casa de apostas neste mundo. Vejam quanto é que eu tenho. Eu tenho 51 mil euros no meu banco e é tudo com esta aplicação. Foda-se, pá. Futuro emprego do Lopes fazer isso com a feia de apostas. Bem, seguindo em frente temos João Lopes Pop in Bottles. Afinal, é possível piorar. Depois do capinha temos... Frames maus. Filha da puta. Malta, ajudem-me aqui. Eu não estou a ficar calvo, foi não? O barbeira que eu fui diz que eu vou ter cabelo durante muitos anos. Por isso, acho que estou chill. Mas eu vi-me num espelho e estava cheio de entradas e eu fiquei tipo, foda-se. E a primeira merda que eu pensei não é, foda-se você careca. A primeira cena que eu pensei foi... A minha comunidade vai me matar no Discord se eu começo a perder cabelo. Por isso é rezar que as minhas entradas se mantenham e que não evoluam mais. Eu e o Mark Lau quando encontramos um bar de gasolina... Mais um mimo de gasolina. Ele disse, eu me em gasolina e agora tenho cancro no estômago. Malta, o que é que é suposto eu dizer sobre o mimo da gasolina? Vamos acabar com isso de vez? Ninguém da minha comunidade bebe gasolina, é falso. Eu e os rapazes quando ops dizem que o robô não está a paga. Está... Mano, Telmo Louco está com o melhor conteúdo possível. Vocês não estão a perceber. Eu dou por mim bastantes vezes ao dia a gravar Instastories do Telmo Louco. Aqui em Espanha, em Sevilha, vocês entrem aqui no link e enviem mensagem para comprar o robô por 15 euros. Como vocês podem ver neste vídeo, o Telmo está a dizer que a promoção dele do robô foi causada por eu estar a falar mal dele no YouTube. Mas isso não é real. Isso não é verdade. A razão porque eles fizeram uma promoção no robô é que pouco tempo depois do meu vídeo, alguém entrou na plataforma deles e deu o link do robô a toda a gente. Então eles estavam a tentar vender um robô que já tinha sido leak publicamente por tipo 15 euros. É mesmo estranho o Telmo não me ter bloqueado no Instagram nem nada disso. Tipo, eu adoro poder continuar a ver os Instastories dele. Aquilo é hilariante. É o melhor conteúdo. Que tamo nele interessante, Rui. Será que é alusivo a algum evento que o Bernardo Almeida terá causado? Eu não estou a acusar ninguém de nada. Estou só a perguntar. Ele está a pedir para se subscreverem, malto. Obrigado a que toda a gente tem subscrito o canal. Vocês são incríveis. Vou agradecer. E aliás, agradeço tanto que vais ficar uma horinha a pensar. Gajo do Piniel, quando abriram o canal do Lopes e viram um Fuckboy Dazer, um gajo que bebe gasolina e a call número 1 do Discord, era mesmo com isto que eles queriam assistir. É interessante que mencionam isto. Eu, para conseguir a reunião com os gajos do Piniel, tive bastantes reuniões antes, né? E quando eles me pediram o canal, eu pensei, foda-se, estou fodido, vou-lhe mandar o canal. Estou com uma foto de literalmente o Circásio. O meu último vídeo era a falar da Prime do Logan Paul. Estes gajos vão cagar em mim. E depois, na reunião a seguir, eles voltaram a falar comigo e disseram, o teu canal é de humor. Achas que fazer humor no nosso vídeo tem sentido? E eu assim, epá, eu acho que não. Acho que quero só mesmo perceber o vosso lado das cenas. E se acabar por ter piada, tem, mas não vamos esforçar. E eles, ok, parece-nos bem. E aceitaram. Consegui fazer um vídeo que, para mim, é dos vídeos mais interessantes que já fiz na história do meu canal. Adorei fazer. Ah, e para toda a gente que me está a perguntar quando é que eu vou ao culto, já que aquele vídeo agora está a ser recomendado. Vou fazer um vídeo de update naquilo, mas um dia depois de eu fazer o vídeo, literalmente veio a polícia e deu a renda ao sítio. E aconteceram bastantes coisas que eles me disseram que, pá, é aquilo que ficou um caos. Eles disseram que eu estava convidado na mesma, só que, mas ó pá, sinceramente não tenho nenhum interesse em ir lá quando aquilo está tudo uma lástima. Pá, acho que até é estranho para eles. Mas vale esperar um bocado. Mesmo que o pessoal perca o interesse no reino do Piniel, pá, o vídeo vai ser sempre interessante e faço depois. Não tenho pressa para isso. Lopes quando Lopes apaga o canal. Foda-se, Jock. Pá, sinceramente, há que agradecer, porque vocês, quando é tipo uma cena séria, quando é uma parceria ou assim, vocês são boé bacanas. Tipo, eu recebo é da vez os comentários que é tipo, malta, porquê que estão a ser tão maus para o Lopes e o cará... É meme. É pessoal a brincar. Agora que eu disse isso, os comentários vão ser Lopes, não é brincadeira, nós odiamos-te mesmo. Mas por acaso eu tive um amigo meu a ver o meu canal, pela primeira vez, recentemente, e ele disse, puto, mas estás a levar 8? E eu, não, mas tecnicamente sim. Quer dizer, estou, porque eles odeiam-me mesmo. Por isso, não sei, malta, se conseguissem parar de me dar 8 era... Eu vou mostrar o meu novo corte de cabelo aos meus amigos. Errado, errado. Este cabelo não está curto. Aliás, eu tenho tanto cabelo e tão poucas entradas que não é corte de cabelo, é o meu... Qual é o aposto de corte? É a minha adição de cabelo. Bem, bem, vamos parar com esta piada enquanto podes. Porque a vida é a seguida, nem sempre tens o que tu queres. Há 100% a passar mal, sejam tudo o que tu tiveres. E por mais que tu é mais, por mais que tu é mais... Eu não preciso de ver mais. Afonso Mais, a levar com água e a dizer come é tudo o que eu preciso. Muito bom. Aprovado. Dias sempre cagado todo pelas calças da Baixos. Atualizado de Agosto. Eu sei que desapontei algumas pessoas, mas... Mas para o próximo mês volto mais. Malta, porquê que eu continuo a incluir estas merdas no vídeo? É a minha opção. Eu escolho. Na realidade, eu escolho a comunidade que tenho. Clipes do Lopes. João Poles. João Poles. Malta, opinião aqui polémica. João Poles é o único canal que faz rivalidade na João Lopes. São dois canais de grande qualidade. Porque eu não ia dizer a que João Poles e João Lopes vão dominar o YouTube. Aí, mano. Será que alguém já disse vou dominar o YouTube de maneira não irónica? Imagina isso. Já, malta. Estamos aqui para dominar o YouTube. Início de produção do João Lopes Downfall. 100 mil subs é o meu downfall. Aceito. Malta, eu quando tiver de 100 mil subs vou oficialmente dizer a frase estou a dominar o YouTube. Fica aqui marcado. What the fuck? Há tanta merda errada aqui. Isto é só um timeout. Isto é só um timeout, mano. Nem sequer. Há coisas que, se calhar, nem preciso de analisar, né? Há coisas que podemos só passar ao lado. Lopes quando lhe perguntam sobre o seu cão. Olha, se o cão realmente tiver morrido vai ser um mimo bem sensível. E aí, eu vou adivinhar se o cão morreu. Bro, por isso é que se calhar não se faz um mimo. Não, o Ghost não morreu, mano. O Ghost era um cão que vivia no meu apartamento em Lisboa. E eu vivia com ele. E, epá, é o melhor cão à face da Terra. Adorava o Ghost. Era mesmo incrível. Era perfeito. Era bom em tudo. Era um husky. Era mesmo fofo. Infelizmente já não vivo nesse apartamento e já não vejo o Ghost à bué. Opá, mas posso contar-vos que da última vez que eu o vi já não vivia num apartamento, né? Já estava fora do apartamento há meses. Passei pelo André, que era o dono do cão, na rua. E o Ghost saltou para cima de mim. Tipo, relembrou-se de mim. Fiquei, uau, uau, vou chorar aqui. Vou chorar aqui no meio da rua de uma samã. Porque ao mesmo tempo eu tive um gato durante três meses e tomava conta dele. Ele estava sempre comigo, dormia comigo. E voltei um mês ou dois meses depois e o gato já nem se lembrava de mim. Eu sou tão mau em livestream, malta. Eu sou tão mau. Genuinamente. Cada vez que vejo que estou a crescer na Twitch eu fico tipo, como? Eu não sei o que fazer em live. Eu estou sempre distraído. Eu estou a jogar Minecraft e tenho que meter um vídeo para conseguir ter alguma coisa para me distrair. 90% das vezes eu estou a reagir a um vídeo para meio porque me canso de ver o vídeo. Mas pá, tenho uma comunidade lá e estou ansioso para voltar às lives dia 26 de Agosto. Pinguim és tu! Lopes apaga o canal, Lopes é desempregado, acaba a live. Oh, não, 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 não. Eu pessoalmente sou um Lopes é desempregado. Acho que é o meme mais fofo. O acaba a live e o Lopes apaga o canal estão-me a começar a magoar um bocado. É mesmo interessante quando eu digo tipo, horas a fazer um vídeo e o primeiro comentário é Lopes apaga o canal. Só que vocês também comentam boi da vez os comentários positivos, eu tenho que agradecer a isto. Somente em vídeos como no Reino do Pinhal e assim vocês foram impecáveis. Muito obrigado. Mas tudo é porque eu fiz um bom sinal. Eu vou ser o EDP da pula. Malta, querem que eu vos confesse uma coisa, pá? Este é provavelmente dos meus maiores L's. Como pessoa. Eu às vezes vou ouvir a minha cover do AB Pop in Bottles, não ironicamente. Genuinamente, acho que fico bem na música. Vai, vamos ao último meme. Ok, parece que vou entrar num beat. Aqui vai um improviso para você. Pô, os pessoal do excesso sabem quem fala. Daqui é o Tiago Kovic que é arrebentar a escala. Minecraft que tem, eu gosto todo de jogar. Eu com o sotaque por seguir fica demasiado caro. Malta, foi esta edição do melhor meme ganho a 10 horas. Vou entrar numa call com os vencedores dentro de pouco tempo. Para celebrar termos chegado aos 20 mil subscritores, não há a melhor maneira de celebrar do que com a comunidade. Apagar o canal. Porque acima de tudo, as pessoas que me meteram na posição de poder fazer um especial de 20k, são as pessoas que estão nesta chamada, neste momento. E eu não as estou a ouvir ainda. Vou ouvi-las agora e tenho a certeza que vai ser um momento muito especial quando eu meter os meus fones. E é isto, malta. Obrigado a todos.